Direto da redação. Na cidade do Rio de Janeiro, quem fraudar o comprovante de vacinação, que é o passaporte da vacina, poderá ser multado em até mil reais. E caso a pessoa seja servidora pública, pode subir para mil e quinhentos reais. A lei ainda depende de regulamentação, mas já foi publicada no Diário Oficial do município. E a punição também vale para aquele que fuja do posto com o comprovante e sem ter a vacina aplicada. O cara vai lá aplicar a vacina, ele apanha o comprovante e corre, sai com o comprovante de vacinação sem receber o imunizante. E os casos também serão informados às autoridades policiais para que os envolvidos sejam investigados por crime de falsificação de documento público. Você confere as informações na reportagem. Agora, quem fraudar o comprovante de vacinação na cidade do Rio de Janeiro, poderá ser multado. Um decreto municipal foi sancionado hoje pelo prefeito Eduardo Paes. A multa é a partir de mil reais, mas caso a pessoa seja servidor público, pode subir para mil e quinhentos. A lei ainda depende de regulamentação. A punição também vale para aquele que fuja do posto com comprovante sem ter a vacina aplicada. Os casos também serão informados às autoridades policiais para que os envolvidos sejam identificados por crime de falsificação de documento público. O decreto da Prefeitura também obriga a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid para entrar em locais de uso coletivo na cidade. O passaporte de vacinação já estava previsto para valer a partir da primeira semana de setembro, mas por causa da instabilidade no aplicativo ConnectSUS, que servirá como meio de comprovação, e devido aos pedidos de prorrogação dos setores contemplados, a medida só começou a valer nesta quarta-feira. Há academias de ginástica, estádios, cinemas, teatros, locais de visitação turística e feiras, estão entre os lugares onde o comprovante será exigido. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Só vai poder chegar na academia para marombar o aluno que estiver de posse do passaporte da vacina. Não vai entrar, tem muita gente que vai ficar sem frequentar a academia. Quem é anti-vacina? Não vai poder entrar no restaurantezinho. Não vai poder ir para a balada. Bates, cretino, bate, cretino, bate, cretino, que eu gosto. É uma delícia. No Rio de Janeiro, tem muita gente que ainda, a resistência, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, tem muita gente resistente ainda à vacina. Muita gente que não quer tomar vacina, que não confia em vacina. Como tem muita gente que já tomou a vacina e está escondendo que está vacinado. Tem muita gente que tem discurso anti-vacina, mas foi escondidinho e tomou vacina. Tem alguns casos assim, mas fica mandando os outros não ser vacinado. Mas você que já tomou as duas doses da vacina, você já pode imprimir o seu passaporte da vacina. Você vai no aplicativo e tem também para desktop o site, ConnectSUS. E ali você pode fazer, pode imprimir o seu passaporte da vacina. É um documento que vai permitir que você entre em academia, que você entre em locais públicos, que você viaje. Onde quer que você vá, as pessoas vão exigir o passaporte da vacina. Você vai tirar o cartão e vai mostrar. Como se fosse um título eleitoral, por exemplo. Para você chegar na sessão eleitoral ou para votar, você não tem que apresentar o título eleitoral. Assim também será com o passaporte da vacina. Você vai apresentar o passaporte da vacina. E se você já tomou a segunda dose da vacina, o município onde você foi vacinado, a Secretaria de Saúde, ela fica com os seus dados. Ela fica com o seu telefone celular, o número. Ela fica com os seus dados, eu acho, é CPF. Ela tem as informações. E essas informações ela manda para o banco de dados do Ministério da Saúde. Então essas informações vai para o ConectSUS, para o aplicativo. E ali vai estar mostrando que você já foi vacinado. Mas por precaução você faça o que também? Você guarde os dois, o documento que você foi vacinar no dia que você levou. Não tem lá o cartãozinho? Você não recebeu de volta? Atestando, o funcionário atestando que você foi vacinado. Então ele também é um documento comprovando que você já está imunizado contra a Covid-19. E daqui a pouquinho, eu não sei se nós já temos aí, é o calendário da vacinação em algumas cidades nesta quinta e sexta-feira. As cidades ainda não disponibilizaram, ainda não atualizaram, já atualizaram aqui algumas. Vamos aqui, olha, você que é morador da cidade de Campos. Hoje, dia 16 de setembro, a vacinação é para meninos com 13 anos de idade. A vacinação é de 9 horas às 15, de 9 às 15 e ela também está liberada para aqueles que completam aniversário ainda nesse mês. Se você não tem 13 anos, mas vai completar 13 anos neste mês de setembro, você pode ser vacinado. Mas deve-se respeitar aí a convocação por idade, tá? Então já está aí. Cidade de Campos tem vários locais para vacinar. Você tem assim, olha a quantidade. Acompanhe na tela das plataformas digitais do Portal View e também aqui na TVD+. A quantidade de postos de vacinação. Então tem postos de vacinação exclusivos para adolescentes da Terra, não tem? Olha, tem o posto exclusivo para a primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência, que é hoje também, na cidade de Campos, que é no Centro de Convenções da UEMF. Então você pode, nesse caso, quem está nesse caso, quem se enquadra nesse perfil, pode procurar o posto exclusivo para a primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência, na UEMF, Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte do Estado do Rio de Janeiro. E as orientações para a segunda dose das vacinas. A Pfizer, segunda dose, para quem tomou a primeira dose até 19 de julho, 19 de setembro. Tem que ser vacinado, tomar a segunda dose hoje. A AstraZeneca, para quem tomou a primeira dose até o dia 9 de setembro. Então tem que tomar a segunda dose hoje. E a Coronavac, a segunda dose em Campos, está suspensa. Então aí você está acompanhando aí o calendário da cidade de Campos, nesta quinta-feira, dia 16 de setembro. Macaé. Vamos aqui a Macaé. Adolescente com a primeira dose. Adolescente de 15 anos. Nesta quinta-feira, 16 de setembro. Então os adolescentes de 15 anos em Macaé, eles podem procurar os postos de vacinação de 8 da manhã, de 8 e meia da manhã até as 12 horas, na cidade de Macaé. São vários polos. E os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, hein? Atenção, hein? O adolescente não adianta ir para o posto de vacinação desacompanhado. Ele tem que estar acompanhado do pai ou responsável. Então Macaé também tem vários polos. Tem drive-thru lá na cidade universitária. Você tem polo no SANA, no FRAD, na Bicuda. Tem no Anglicério, tem no Trapiche, areia branca, córrego do ouro, tudo na região serrana. E tem também na região urbana. E adolescentes, olha, de 15 anos, no dia 16, amanhã em Macaé, são os adolescentes de 14 anos. E no sábado, a vacinação é para adolescentes de 13 e 12 anos. 13 e 12 anos vai ser no sábado, em Macaé. Primeira dose. E na sexta-feira, então... Macaé? Os locais de vacinação em Macaé nesta sexta-feira, amanhã. Às 8h30, às 12h. Polos, Escola de Samba Império da Barra. É um novo polo, né? Um polo novo. Colégio Estadual Matias Neto. Paróquia São José Operário, no Parque Aeroporto. Tem o drive-thru também da cidade universitária. E tem os polos no SANA, no FRAD, Bicuda, Glicério, Trapiche, areia branca e córrego do ouro. Tudo da região serrana. Então, você está por dentro aí do calendário de Macaé. E a primeira dose no sábado para adolescentes de 13 anos e 12 anos vai ser no sábado também. E os polos de vacinação são os mesmos. No sábado, a vacinação também será de 8h30, às 12h. Aí você conferiu a vacinação em Campos e Macaé. Rio das Ostras nós temos? Vamos ao Rio das Ostras. Vamos saber como vai ser a vacinação hoje. Nesta quinta-feira, aqui em Rio das Ostras. Rio das Ostras. Vamos aqui, dia 16, quinta-feira. Hoje, o público-alvo em Rio das Ostras. Adolescentes de 14 anos. Hoje. Então, pode procurar os polos de vacinação em Rio das Ostras. Adolescentes de 14 anos. E muita atenção que devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Amanhã, sexta-feira, dia 17, o público-alvo em Rio das Ostras. Vai ser adolescentes de 13 anos. E os locais de vacinação também. Está tudo ali. Então, está aí. São os dois dias de vacinação. Os locais de vacinação também em Rio das Ostras. Você tem a escola municipal Francisco de Assis Monteiro Rangel, que é no Parque Zabulão. Você tem a escola municipal Maria Teixeira de Paula, no Jardim Campo Mar. Escola municipal Nilton Baltazar, no Jardim Marilheia. Você tem o posto de estratégia de saúde da família, no Ancora. E também o colégio municipal Professor América Abdala. Nova esperança. Agora, a segunda dose da vacinação em Rio das Ostras. Vamos aqui. Hoje, dia 16, quinta-feira, o público-alvo são pessoas de 44 a 42 anos com comorbidades que receberam a primeira dose da vacina Pfizer em 16 de 6 de 2021. E, na sexta-feira, você tem a vacina, o público-alvo para pessoas de 41 a 39 anos com comorbidades que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer em 18 de 6 de 2021. É o público-alvo, então, dessa semana em Rio das Ostras. Atenção aí para o calendário. Não perca. Vacina logo, porque depois, para você conseguir aí uma repescagem, é difícil. É complicadíssimo. São essas cidades que estão aí com os calendários atualizados, não é isso? Então, essas cidades aí, elas estão com o calendário atualizado para esta... Para esta quinta-feira. E aí E aí E aí E aí E aí